Amigos ligados do Sexto Round está no ar, edição de número 386 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA esportes de combate, porque essa semana, Renato abrindo lá, você já sabe, mas essa semana vamos falar sobre a super luta de boxe entre Tyson Fury e Francis enganou, tem muitos novos ângulos para debater, coisas novas surgiram e principalmente a notícia de que Lucas Carrano foi confirmado no evento, para a presença VIP, foi chamado por Francis enganou, que nunca esqueceu aquele olho no olho da toalha, então estará lá na primeira fileira em Riad, na Arábia Saudita, que é 40 minutos ali para o Carrano, ele está do lado dele, da Nova Iguaçu, lá do Bahrein, então o Carrano estará lá como enviado especial do Sexto Round, mas olha só, você tem Habib Nurmagomedov falando que o Francis vai ganhar 50 milhões de dólares, tem uma porrada de assunto, o representante dizendo que o Dana White tentou melar com a oferta do John Jones para o Tyson Fury, mas o Tyson Fury preferiu e enganou, entre muitos outros contornos, com o time caseiro aqui completo, começando por ele. O aniversário antes do dia, o shake do Bahrein, Lucas Carrano, que completa 33 anos e no dia do seu aniversário, que presente hein Carrano, vai lá acompanhar da primeira fileira o seu velho amigo Francis enganou, não é? Como vai? Fala Renato, amigos do Sexto Round, obrigado aí pela lembrança, hoje é meu aniversário e aniversário do Tetra também, hoje são 29 anos do Tetra, data que eu celebrei muito no meu aniversário também de 4 anos e cara, eu vou só na pesagem, já decidi que eu não vou nem na luta não, vou aparecer só na pesagem lá mesmo para poder fazer a presença VIP, sacar meu cheque, mas falando sério cara, a gente vai falar da luta em si mesmo, mas sendo em Riad, que é bem perto aqui, eu já fui em Jeddah, até para frente, até mais longe do que Riad, dá para ir sim, vai depender do nosso calendário aqui do Brave, vou ver como é que vai estar aqui o calendário de eventos para lá, a gente tem evento em outubro, só não sei se vai ter problema de conflito de Fight Week, mas se não rolar, vou fazer o possível sim para poder colar lá e acompanhar e reportar em primeira mão aí para a galera do sexto round também, e aí você fica, fica a dúvida aí né, se eu vou aparecer na pesagem ou não. Carrano, o que você vai fazer para comemorar os 33 anos de idade, por favor? Cara, eu vou, assim, chegou a certa idade que a gente para de comemorar né, a gente vai lamentar que os anos estão passando, as coisas estão ficando mais difíceis, mas eu, assim que eu acabar de gravar o podcast, que agora já são 7 da noite aqui né, assim que eu acabar de gravar o podcast aqui, eu e minha digníssima esposa vamos a um churrasco coreano, um Korean Barbecue. Agora eu sou um homem étnico né, eu gosto de comidas alternativas, e aí vou lá comer um churrasquinho coreano, que certamente... Vai cagar sangue hein Carrano. Certamente, exatamente, amanhã inclusive já vou pedir já o Sikiliv né, o famoso meteu atestado por motivos de hemorróida. É, falando em problemas estomacais, ele né, que está evacuando pura água, tá tremendo, André Azevedo, que dia André, aniversário pra um e dor estomacal pra outro né, como vai? Pô, nem fala, um abraço aí pra galera, pra galera ligada aqui no podcast, rapaz, comi alguma coisa ontem que me fez extremamente mal, fui dormir com uma dor de estômago tremenda, tô à base de pontoprazol aqui cara, não consegui comer nada hoje, tá difícil aqui viver comigo mesmo nessa segunda-feira à tarde, que aliás tô aqui no Rio né, cara, eu vim pro Rio, depois do evento de sábado, que foi fantástico né, belíssimo evento, vários memes surgiram desse UFC de sábado agora, foi muito bacana, e aí logo sete horas da manhã tava de pé já pra vir pro Rio aqui, a família já tava aqui, férias né, então tô com a molecadinha de férias aqui, mas infelizmente fisicamente não tô muito bem de saúde não, mas o importante é que estou aqui firme, forte, é, não pode querer mais ou menos forte né, é, mais ou menos, mais ou menos, vou ficar meio que na minha aqui, tô meio que no soro aqui, de leve, vou dar meus pitacos, mas eu quero deixar um abraço especial, parabéns pro meu amigo Luquita, aniversário dele, 33 anos, jovem ainda, na flor da idade, aproveite seu dia meu amigo, fontes seguras me dizem que esse churrasco coreano vai tá você, a Raíssa, Junyong Park, o tartaruga de ferro e sua esposa, estarão juntos comendo com você um churrasco coreano. André, você já parou pra pensar o que aconteceria com você se você degustasse um churrasco coreano agora? Porra cara, eu certamente iria a óbito, no mínimo. Júlio, vai abrir contagem na hora. Ah, maravilha, podcast nada sobre esporte de combate, tudo sobre a vida intestinal dos apresentadores. Bom, vamos lá, Carrano, vamos bater esse papo aqui, porque o André está conosco só em espírito hoje, mas e aí cara, o que você achou? Não tava com cara de que ia fechar, mas fechou, o Tyson Fury não conseguiu a luta com o Alexander Ossi, que não conseguiu, boxe é uma dificuldade de negociar, né, porque cada um tá numa federação diferente, cada um tem um patrocinador diferente, uma emissora diferente, que tristeza, né, então as lutas, pô, eu falei isso num vídeo no sexto round, o Manny Pacquiao e o Floyd Mayweather levou seis anos pra fechar, né, então o Tyson Fury e o Sik, que é pra unificação do cinturão dos pesados, não fecha, e aí o enganou, tava ali, oportunista, quicando, o Tyson Fury disse não pro John Jones, o Dana White tentou melar, mas não melou, né, Carrano, o enganou, venceu. Pois é, Renato, acho que a primeira grande coisa que passou ali que veio à mente foi justamente isso, e cara, o timing, o Dana White deve estar, é claro, né, assim, no grande esquema das coisas, você vai virar, vai falar assim, nossa, alguém vai quebrar, alguém vai, não, é só o ego mesmo, né, que dói mais do que o bolso, assim, vai ter um, né, tem um compromisso assim, um prejuízozinho aqui, outro ali, mas não é nada muito significativo. É aquela derrota pro rival no Campeonato Brasileiro, mesmo com o título garantido, né? Exato, carimbou a faixa, cara, agora foi preciso, porque além de tudo tem uma questão, essa luta vai ser na semana seguinte do UFC de Abu Dhabi, né, que é aqui na região. Então, cara, e olha pra você ver a situação, o Abu Dhabi, né, o fundo Mubada, né, que é o Sovereign Fund lá, né, o fundo soberano dos Emirados Árabes, é um dos principais investidores dessa nova era aí de capital aberto do UFC, os caras têm uma participação enorme, compraram aí os direitos pra realizar um evento por ano, por um longo ciclo, botam, despejam uma grana violenta, fazem uma, tipo teve agora em Las Vegas, né, essa Fight Week, International Fight Week, eles fazem uma também aqui em Abu Dhabi, e vai virar, vou usar a expressão aqui do tempo do futebol, na época que tinha aspirante, né, o esfria-sol, saca, que é quem jogava o aspirante, que jogava antes da partida principal, e vai virar esfria-sol. Vamos perder, né, Carrano? Se fosse na mesma noite, Tyson Fury, Francis Engano e, sei lá, Slama Hacheev e Volkanovski, Hans, que é uma Evie Usman, quem perde isso aí? É, não, cara, e assim, tem uma questão até financeiramente falando, a gente, depois a gente vai entrar num assunto de se essa luta vai ser bem-sucedida, se não vai, que eu acho que é outra questão, mas é o seguinte, cara, a gente, eu sempre falei muito aqui sobre como Abu Dhabi é quem tem dinheiro, né, nos Emirados Árabes, todo mundo conhece Dubai e tal, faz sentido, Dubai tem uma campanha de marketing, digamos assim, muito maior, e é um centro de negócios mais importante do que Abu Dhabi, mas Abu Dhabi é onde tem o dinheiro, o dinheiro do petróleo, o dinheiro do gás natural, tá em Abu Dhabi. Mas isso, comparado com a Arábia Saudita, é pinga, é dinheiro de pinga. O pessoal agora tá vendo mais claramente por conta da Liga Saudita de futebol, comprando jogador aí como se fosse, né, bala 3x10, e assim, investimento, a quantidade de gente que vai vir, cobertura, tudo, e se for pra tomar prejuízo, os caras tomam prejuízo e arca com dezenas de milhões, se não centenas de milhões de dólares de prejuízo, só pra poder fazer um burburinho e chamar atenção, vai ter até uma, digamos, uma guerrinha fria aí no sentido de esporte, porque é isso, né, a Abu Dhabi querendo aparecer com o seu evento que vai ser o UFC na semana, e a Riad, na Arábia Saudita, né, capital da Arábia Saudita, na semana seguinte, com o seu evento de boxe, com uma ex-estrela de MMA, brigada com o Dana White... Carrano, isso até é uma pergunta que eu ia te fazer, eles vão vender PPV nos Estados Unidos, claro, tudo mais, mas com o Riad financiando, né, recebendo a luta e tal, de repente aquela viabilidade econômica vai pro ar, né, de repente nem importa tanto quanto vende que Riad assume qualquer coisa ou não. Muito provavelmente, é, cara, isso é assim, a própria bolsa, né, se você for olhar o valor que vai ser pago, geralmente pra chegar num valor de bolsa garantido desse, numa luta de boxe, a gente viu o Pecchal e o Mayweather, que se eu não me engano, eu posso estar enganado, talvez tenha uma luta do Mike Tyson que tenha sido também, mas se eu não me engano, foi o primeiro PPV que foi vendido a 100 dólares nos Estados Unidos, ele foi o preço dos dois, né, era como se você estivesse comprando um PPV na Showtime e um PPV na HBO, Pecchal e Mayweather, e já demorou pra caramba, porque era isso, era levantar a grana, dividir com quem que ia ficar o dinheiro de bilheteria, não sei o que e tal, agora foi, por mais que essa luta tenha sido especulada há muito tempo, a negociação, foi rapidinho, com certeza a grana pra poder bancar o custo fixo aí já tá garantida há muito tempo, o que vier em cima disso vai ser lucro e o interesse da Arábia Saudita, pelo menos até, eles têm um programa lá, chama Visão 2030, o interesse deles até o final dessa década é chamar atenção... O Brasil também, tem a Visão 2021... Eles estão com um projeto lá que é chamar a atenção do mundo, né, virar um centro importante pra eventos internacionais e tal, e pra isso eles estão dispostos às vezes a fazer essas loucuras que outros lugares chegassem às vezes nos Estados Unidos ou na Inglaterra, o pessoal ia falar assim, é, mas e aí, quem vai pagar a conta, não sei o que, pra eles não tem, não duvido nem um pouco não que a conta já esteja paga de largada e isso obviamente pra qualquer pessoa que organiza evento, é uma... meu sonho se fosse assim, se a gente já saísse de largada e não tivesse de preocupar com o dinheiro. André, aí a gente entra numa... na seguinte questão filosófica. Primeiro saiu que o Francisco enganou e ia ganhar 8 milhões de dólares, já foi desmentido, que ele vai ganhar 8 dígitos, né, mas 8 dígitos pode ser 10 ou pode ser 99 milhões, né. O Habib disse hoje que acha que ele pode ganhar até 50 milhões de dólares, o que é uma fortuna, né, é uma coisa assim que eu acho que ninguém, tirando o Conor Meagrego, já tocou na história do MMA. Então, assim, o Dana White ofereceu pra ele 8 milhões, que era o maior contrato de peso pesado na época que ofereceu. Se ele botar a mão nesse tipo de grana, nunca mais precisa trabalhar na vida, né, André? Tá com tudo garantido, ainda que perca. Ah, sem dúvida. Eu acho que no final das contas, cara, o enganou, foi muito beneficiado pela escolha que fez, né, fora a guerra de... queda de braço pública, né, que ele fez com o evento, que ele fez com o Dana White. Eu acho que no fim das contas, cara, ele... ele provou um ponto, né, cara, e eu acho que ele sai muito vitorioso nesse ponto, mesmo é egos à parte, sabe, acho que ele fez a manobra que ele acreditava, ele acreditou nele e foi lá e conseguiu realizar. Acho que só por esse feito, cara, ele já tá de parabéns de ter quebrado um paradigma gigantesco, né? Mas aí, André, a pergunta é a seguinte, beleza, venceu essa queda de braço, mas vale a pena vencer essa queda de braço, mesmo tomando uma taca do Tyson Fury? Claro, claro. Eu acho que se ele topou o desafio de ir pro boxe pra lutar com o Tyson Fury, um cara que é... tem 34 lutas, 33 vitórias, um empate. Das 33 vitórias, são 24 nocautos. O cara campeão do mundo que já bateu nos melhores duas, três vezes, entendeu? O Deontay Wilder, essa galera toda ele já matou. Eu acho que ele aceitou o negócio pensando nessa visão, cara, vou botar uma grana no bolso que mesmo se eu perder, e a chance dele perder é esmagadora, já valeu a pena. A certeza dele perder é grande? A certeza dele perder é grande. E, gente, olha só, o cara chegou do nada. O cara teve uma vida miserável. Olha onde o cara chegou, sabe? Deixar gerações e gerações do cara aí, porra, sem precisar se preocupar com dinheiro, entende? Eu acho que já foi uma grande vitória pra ele. Mesmo tendo a quase certeza que vai perder, né? A gente sabe que luta é luta também, mas, tecnicamente, é uma coisa incomparável, são dois esportes diferentes. Eu acho o seguinte, cara, usando aquela metáfora do ovo e da parede, né? Não sei se vocês já ouviram falar nessa metáfora do ovo e da parede. Entre o ovo e a parede, eu sou sempre a favor do ovo, porque vai ser, somos nós, né? A gente vai ser sempre muito mais fraco do que uma máquina gigantesca, do que uma parede gigantesca. Então, eu acho que ele já saiu vencedor dessa história. Essa é nova, eu não conhecia essa não, eu não ouvi a parede, é nova. Eu achei que o André ia falar alguma coisa sobre dar com os ovos na parede ali, eu já me deu até uma dorzinha de fundo aqui, só de imaginar. Não, é uma metáfora usada muito, muito usada na guerra, né? Que você tem todo aquele, todo aquele aparato e você tem os civis que, no fim das contas, muitas vezes terminam mortos e dizimados, né? Que são os rebeldes que estão se rebelando contra a máquina, né? Em geral, levam o prejuízo. Então, quando você tem um ovo que sobressai, né? Contra a parede... O André não tá bem, não, cara. Vamos... Boa, André! Boa, André! O André! O cara tá desesperado. Acontece que a gente tem um testículo maior do que o outro, é uma situação... Pô, deve ter um nome pra essa condição, deixa eu ver. É o ovo de sangue, né? Cara, eu tô numa energia, vocês estão em outra, galera. Vocês estão num outro ritmo que eu. Olha aqui, segundo o Google, André, quando a diferença ultrapassa 20%, deve-se investigar se existe alguma doença que possa estar ocasionando isso. Então, se tiver um ovo aí que estiver destacando demais, tem que ficar esperto. Ô, Carrano, e aí como é que fica o Francis enganou? Beleza, vamos lá, bota na mão aí múltiplos, dezenas de milhões de dólares, provavelmente vai entrar no pau, né? Não tem muito o que imaginar além disso. E como é que volta pra lutar depois do MMA na PFL, hein, Carrano? Difícil, né? Vai ser o ânimo. Eu tava pensando numa coisa nessa linha agora. Eu tava me perguntando, na verdade, quando você sugeriu os temas e falou sobre isso, eu fiquei pensando assim, falei, cara, será que do ponto de vista do Rich, né? Do quão acima o Francis enganou tá batendo, é mais do que o McGregor lutar com o Mayweather? Eu acho que o McGregor contra o Mayweather tem a questão do pioneirismo dentro do MMA. A gente teve, antes disso tinha tido o James Stoner, né, que tinha feito o caminho reverso, mas o McGregor foi pioneiro nesse sentido de ir atrás de um grande campeão do boxe. Mas se a gente considerar só e ignorar esse fator pioneirismo de ter feito primeiro e tal, o Mayweather tava na... Foi a última luta, né, do cartel do Mayweather, profissional. É, ele não... Essa luta não... Foi a última luta. Ele já tinha feito tudo que tinha pra fazer no boxe profissional. E a despedida dele ali pra passar, né, o recorde histórico foi essa luta contra o McGregor. O Tyson Fury, além de ser campeão e tudo mais, ele tá na flor da idade, 34 anos, né? Que pra peso pesado é uma idade muito boa ainda. Invicto, tem aquele empate com o Deontal Wilder, né, alguns anos atrás, mas tá invicto ainda, batendo em todo mundo. Muito se fala aí de, ah, vou lutar com fulano, com ciclano. Tá na flor da idade. Tem aí mais quatro, cinco anos tranquilamente, se não mais, competindo. É mais novo que o Inganu, que tem 36, inclusive. E o França Inganu, sim, exatamente. Então, eu fiquei pensando sobre isso, saca? Falei, cara, talvez o gap aí que tenha sido percorrido tenha sido até maior. E, de fato, nessa linha de raciocínio, Renato, eu acho que fica um pouco com essa dúvida mesmo. Porque o Inganu tinha... Me parece um pouco uma questão de oportunidade. Não tô dizendo que o Inganu não tenha... Eu tô de plena acordo com o que tanto que você quanto o André falaram. Ele viu o cavalo selado passando, pulou, foi de um oportunismo, assim, absurdo. Porque, claro, já tinha botado o nome no chapéu, já tinha dado a entender que essa luta ia acontecer. Não, aconteceu. Ele continuou acreditando nisso, apostou contra as próprias probabilidades pra poder fazer sair do papel. Mas agora me parece ter sido uma questão mais de oportunidade. Porque a própria história dele com a PFL me pareceu meio que o cara fazendo um salva-guardo. Eu falei, olha, irmão, o negócio é o seguinte. Parece que esse negócio não vai sair. Deixa eu garantir o meu aqui, porque senão também fico chupando o dedo e fico na pior. Vai ser difícil imaginar ele ganhando por 50. Por mais que o salário dele da PFL seja muito grande e tal, vai demandar aí um nível de esforço, comprometimento e resiliência, eu diria, que vai ser muito grande. Mas não dá pra duvidar do Inganu, né? Ele tem uma história muito bonita até de vida, que quero trazer numa edição futura do documento queixo, por isso não vou estragar muito também. Talvez até por esse ângulo dê pra gente imaginar que pode ser, cara. Que ele faça, até pra honrar o compromisso e o fato da PFL ter aberto as portas pra ele, ele faça ali suas lutas. Mas a cabeça, depois de ganhar 50 milhões de dólares, eu nunca ganhei 50 mil dólares, que dirá 50 milhões. Parem as máquinas. Francis Inganu e Nianan problema em 2024 na PFL. Pois é. É difícil animar, né? Lutou com o Tyson Fir pra ganhar 50 milhões. É foda, cara. Agora... Fala aí, fala aí, fala aí, Renato. Fala aí que eu tô passando a me empolgar. Tô começando a me empolgar aqui. Cuidado aí, fica perto do banheiro. A solitária do André agora deu sinal de vida. Eu ia te passar a seguinte bola, porque o Scarra de Assânia disse no canal dele no YouTube que acha que o Inganu vai pegar essa bolsa gigantesca de dinheiro e depois volta pro UFC. Aí eu pergunto, vamos lá, assim, deixando um pouco de lado essa marra lá, porque o Dona White é um sujeito extremamente pragmático, né? A gente já viu ele também, o que for melhor pra empresa, ele topa acabar fazendo. O ego dele é muito ligado ao resultado da empresa. Se o Francis Inganu vai, leva a taca que todo mundo espera que ele leve do Tyson Fury, será que o Dona White traria ele de volta? Ele, mesmo perdendo, ele teria moral? Será? Rapaz... Ele fizer bonito, né? É, difícil. O que é fazer bonito? Difícil de responder. Cara, não tem como... Pera aí, pera aí. Olha só. Fazer bonito é o quê? Que ia durar três rounds, quatro, cinco, seis rounds com o Tyson Fury. Isso ia fazer bonito. É, não passar vergonha, né, cara? Porque, vamos ser honesto, a expectativa é que ele vá ser... Por mais que ele, pô, tenha poder de nocaute, peso pesado é diferente e tal, mas a expectativa é o quê? É um monólogo, um massacre, né? Um cara... Um profissional contra um... Um cara que tá engateando nesse esporte. E se ele for lá e fizer o mínimo, né? Tipo, de conseguir fazer frente, der um calorzinho aqui e ali, mesmo que seja porque o... A questão é o seguinte, pensa na percepção. Se acabar a luta e o público ficar assim, ué, ó, até que o enganou, foi bem. É uma chance boa, eu diria, do UFC, talvez, considerá-lo, até porque a popularidade dele pode subir, né? Ô, Carrano, o André já tá quase se cagando. Você não deixa nem o cara responder ainda e responde por ele. André, por favor. Obrigado, Renato. É uma pergunta difícil de ser respondida. Eu acho que vai muito na carona disso aí que o Carrano falou, né? A chance dele vencer é mínima do mínimo, né? Até porque peso pesado, o Fury já lutou com grandes pesos pesados, que tinham potência iguais, potência do enganou, só que eram boxeadores mesmo, de ofício, né? Que não é o caso do enganou, que é um cara que tem muita potência, mas a gente tá falando de outro esporte. Cara, sinceramente, não sei não, cara. Não sei. Você também tá pouco se importando, né, André? Vamos falar a verdade. É por isso que eu interrompo o Renato. Se eu vou ser sincero pra você, cara, eu vou falar agora do fundo do meu coração que a gente tá aqui pra dar a nossa opinião. Eu nem acho tão legal essas lutas de boxe, né, nesse modelo. Mas eu ainda acho mais legal você pegar um cara que é lutador de uma outra modalidade, no caso de MMA, contra um lutador de boxe pra se enfrentarem, porque eu acho que dá um brilho bacana e atrai o olhar também pro esporte MMA. O que eu acho, a galera do boxe não enxerga isso com bons olhos, tá? Eu digo isso porque eu fui muito próximo do Daniel Fuchs, que é comentarista de boxe, né, um cara veterano. E daquela louca do Mayweather contra o McGregor, ele tava, assim, nariz torcido direto, falando, cara, a comunidade do boxe não gosta dessas coisas. Você pegar um cara de outra modalidade e botar. Então eu acho que pro entretenimento é legal e eu acho muito mais legal do que esses freak show de boxe que vem acontecendo aí, que tivemos agora nesse fim de semana, bizonho. Eu acho muito melhor quando você tem dois caras da luta se enfrentando, mesmo que sejam caras que não tenham... Que não dá pra botar pra competir. Uma coisa é você botar um engano com o cara do boxe que tá ali, sei lá, 2-0 no boxe, peso pesado, aí beleza. Mas não, porra, um dos maiores da história, como é o Tyson Fury, entendeu? Eu acho um smatch danado. Mas também se você bota um engano contra um cara 2-0, ele não leva a bolsa que ele levaria de milhões e milhões de dólares. Então eu acho que uma coisa complementa a outra e... Mas sinceramente, cara, respondendo o que você me perguntou, não tem como eu responder pelo Dana White, não sei. É o que você falou, cara. Vai muito do interesse dele. Eu acho um pouco difícil, sinceramente. Eu acho um pouco difícil, mas acho que o mundo gostaria bastante de ver no futuro aí um John Jones versus o engano no MMA de novo. Eu acho que se os negócios forem ventarem pra esse lado, certamente, se for bom pro UFC, certamente o Dana White não iria recusar de jeito nenhum. Mas Carrano, de repente o grande sucesso dessa luta não é nem esportivo do engano, e sim comercial, né? Vai que faz um estrondo, e por isso ele ganha valor no meio do MMA, até tomando uma piaba, né? Mas eu te pergunto, Carrano, e se o Francis enganou vencer? Como é que fica o mundo? Não, aí que é o... Porra, porra, aí virou... É tipo assim, se o engano ganhar, é Grécia campeã da Euro, Onsecal das campeãs da Libertadores, entendeu? É esse tipo de doideira. Aí abre o portal, né? O multiverso da loucura, e aí como é que você quer que eu preveja o que vai ser do mundo se uma das coisas mais absurdas que podem acontecer, acontecerem? Se ele ganhar do Tyson Field, de qualquer forma... Cara, eu não tô dizendo o seguinte, veja bem, eu não tô dizendo que é impossível, né? Tem ali o puncher's luck, né? Ele pode acertar a mãozona lá, ainda mais sendo o peso pesado. Mas, rapaz, se ele faz um negócio desse, a gente vai ter todo mundo que voltar, pegar o caderno e falar assim, vamos aprender essa coitura de novo. Vai voltar na estaca zero, cara. Vai ser loucura. Porque, porra, aí o Tyson Field vai ficar mordido, vai querer lutar de novo, vai ter outra luta, e aí um monte de lugar vai querer disputar feito maluco pra onde vai ser essa luta. O Francis enganou o capaz de mandar a Deus e o mundo tomar suco de caju, e, porra... E a próxima bolsa é de 100 milhões, né? Exato, tá? Porra, é loucura, né? Não tem... Cara, assim, pensa nisso, assim, uma coisa tão improvável como essa acontecer. Tipo, sei lá, Marrocos campeão da última Copa do mundo. Teve há dois jogos de acontecer. É esse tipo de portal de que você tá abrindo, cara. Se o Francis enganou, ganhar do Tyson Fury. É, mas quem tem, tem medo, né? O Tyson Fury não tá botando o cinturão dele em jogo. É uma luta profissional de boxe. O Fury perder. Ele perde o zero no placar, mas não tá valendo o cinturão da WBC. Até porque também é sacanagem, né? É a mesma coisa que o John Jones botar o cinturão dele em jogo contra o cara aqui do circuito regional, né? Contra o Rock Balboa? Renato, isso aí não é medo dele perder pro enganou. É ele desvalorizar o título que ele tem, né, cara? Não faz nem sentido se ele botasse. Seria um idiota se botasse em jogo. E quais seriam as odds do Francis enganou pra essa luta, hein? 10 pra 1 ou mais, né? 20 pra 1? Uma coisa nesse sentido? Ah, mas pode botar aí. Pode botar aí. No mínimo, 10 pra 1 aí porque tem como, cara. Quer dizer, tem que ter, né? Mas a chance é muito, muito pequena. É, cara, eu vi algumas odds, assim, a gente não dá pra... Ainda é muito cedo, então talvez isso influencie também. Mas, cara, eu vi odds, tipo assim, de 3 vezes só. Mais 300 pro enganou só. Eita! Eu acho assim... Ah, eu acho maluquíssimo, né? Mas assim, eu vi. Agora, outros lugares... Então o Tyson Fury tá pagando bem, né? De repente vale a pena. Eu vi variando, né? Eu vi variando o seguinte. Teve lugar que tava menos 400, né? Tipo assim, 4 vezes favorito. O Tyson Fury. Mas também tem lugar que tá 10, 15 vezes, certo? Que é o que eu acho que tá mais correto. É tipo isso, cara. É de 10, 15 pra cima. Mas o enganou, honestamente, se eu não me engano, aí vou ter que dar uma conferida... Não vou, não. Mentira. Eu vou falar aqui do anos mesmo e se tiver errado, o pessoal corrija nos comentários. Mas eu vi ele, tipo assim, a média dele tava... A mais baixa era essa que eu falei, né? Mais 300, mais 400. Mas eu vi numa média de mais 700, mais 800. Honestamente, pro tamanho da zebra que é, 8 vezes, 7 vezes de retorno, eu acho pouco. Pra colocar qualquer valor que seja no cara, mano. Tipo assim, é uma zebra... O que é mais provável? A Holly Holm ganhar da Ronda Rousey ou o enganou ganhar do Tyson Fury? E aí você tava ganhando duas vezes mais se a Holly Holm ganhasse da Ronda? Que loucura, velho. É, e eu faço até esse paralelo. Eu acho que, assim, nas CNTPs, o Francis enganou é mais zebra do que o McGregor e era com o Floyd. Porque o Floyd, no ruim, no ruim, já tinha mais de 40. É menor que o McGregor. O Tyson Fury, não. Ele é mais jovem do que o enganou. Tem mais alcance. Ele é maior do que o enganou e ele tá no auge, né? É. Pô, o Tyson Fury tem 2,13, 2,14 de envergadura também. O maluco é um mondongo gigante. É bizarro. Tipo, eu achei relativamente pouco, cara. Pra ser sincero assim, eu dei uma conferida. Tava nessa faixa aí. Falei, pô, bichão, 7,5 ali, né? Eu falei 700, 800, então dá uma média de 7,5. Pô, 7 vezes e meio o valor investido. Pra um cara que é tão zebra assim, eu achei até meio desproporcional. Vamos ver se a galera vai botar dinheiro nele, porque isso faz as odds mexerem também, né? Do you know what I like to see? A big chess performance. Follow me. Ask for the fuck money. Moicano wants money, porra. Bom, parece que já enchemos linguiça suficiente por hoje. Temos um aniversariante que tá doido pra sair pro rodízio, churrasco coreano. O que que tem num churrasco coreano, Carrano? Que assim, pra quem não tem noção do que se trata. É, então, na Coreia eles comem muita coisa assim também. Fazem um tipo de churrasco lá e geralmente ele tem um temperinho próprio. Eles levam o churrasco. É aquele que você faz na mesa. É churrasco de cachorro? Sim, é de cachorro, gato, salamandra. Não, mas é aquele que eles levam na mesa. Aquela carne picada fininha assim. Tem carne de boi, carne de porco, que aqui é uma raridade. Então lá tem, eu já tô feliz por causa disso. Comer carne de porco depois de muito tempo. E tem sopa, noodles, né, macarrão. Muito coisa à base de gochujang, que é uma pasta de soja com pimenta e tal, muito gostosa e tal. Eu tô bem chegado em culinária coreana ultimamente, então foi por isso que a gente escolheu esse. Vai comer pudro com molho madeira, tá maluco. André, a felicidade do cara é rodízio de macarrão e pasta de soja. Não, não, tem a carne, pô. Tem a carne que é muito boa por sinal, inclusive. Carne de boi, carne de porco. Louquinha, se você tivesse perto de mim agora, eu te dava um tapa na cara. Você merece. É, você vê a situação, né? Um doido pra ir pro rodízio coreano, outro usando absorvente. Vamos, vamos, vamos embalar. Vamos embalar. Vamos embalar. Vamos embalar essa edição do podcast que tá, tá feia a coisa hoje. Carrano, por favor aí, que tem abraço da cobrinha, que mais temos aí de interessante? Temos abraço da cobrinha, sim. Já que a gente, o programa de hoje foi sobre a nobre arte, né? E essas lutas, exibição, lutas, super lutas, como o pessoal também chama. Não, o super lutas concorrentes, não, tô brincando. Mas, eu vou deixar abraço da cobrinha pro evento que rolou no último final de semana, que foi até um evento que teve o Whindersson Nunes, Na luta principal. Mas que, pô, cara, eu sou, eu tenho minha, trabalhando com o evento, hoje eu até faço outras coisas. Eu negocio, contrato de televisão, eu cuido de projetos e outras paradas, mas a minha raiz trabalhando em evento foi com marketing, promoção, essas coisas. Engraçado, Carano, você disse que não tinha nada a ver com o fato do Brave não ser transmitido no 6 Round, mas agora você negocia contrato de televisão, né? É o negocio que estão... Não, então eu negocio os que estão em andamento, né? A questão é essa. Mas a minha raiz é do marketing, cara, promoção, enfim, achar coisas pra poder vender luta e essas paradas. E até eu fiquei um pouco chocado, cara, os malucos foram assim, teve, meu irmão, beijo de língua lá, chupão na goela, teta pra fora, foi um negócio assim, tipo, porra, maluco, muito de loucura. Faltou, acho que equilibrar um pouco, então, pra quem tava minimamente interessado no esporte, de fato, não foi uma noite das mais produtivas aí, cheias de evento. Quem tava interessado só no caos, certamente gostou, então fica aqui um abraço da cobrinha, temático, nesse programa de hoje, um abraço pra vocês. Carraldo, o que você achou das atuações de Whindersson e Júlio Poca? Poca é a Pocahontas, MC Pocahontas? A atuação foi a atuação, né? Acho que é o que dá pra gente falar da atuação, é isso. Legal. André Azevedo, um grande abraço, um amigo melhoras aí, espero que você se recupere durante essa semana e se tiver ainda energias, o seu abraço aí do Pachequinho, a agenda da semana, vende aí o seu canal novo no YouTube, que foi lançado também, por favor. Ah, beleza, galera. Então, prazer estar com vocês aqui, desculpe a qualidade do áudio que eu tô fazendo do celular, tanto moribundo aqui me recuperando de saúde, mas eu queria mandar um abraço pra todo mundo, desejar uma ótima semana, falar pra galera se inscrever lá, tu vai rolar pro UFC 291, fazer aí umas prévias legais do card, dizer... Mudou o nome, né André? É, cara, eu botei uma votação lá, a galera curtiu o Galera Boa de Luta, então vou usar esse meu bordão, essa minha abertura de jornada pra ser o nome do canal. Eu acho que fica mais bacana também, fica bem bacana esse nome, Galera Boa de Luta, já é marcante, então fica lá quem puder se inscrever, dar uma moral, vai ter uma qualidade bem bacana de artes, assim, a gente vai usar boas imagens, tô na whitelist do UFC, então muita coisa bacana vou poder colocar por lá, e sempre com odds também, de favoritismo, então se você gosta de apostar, é mais uma fonte de consulta, é Galera Boa de Luta, então no YouTube. e cara, o fim de semana agora, contrário desse evento que o Carrano acabou de citar, tivemos um UFC muito bacana, com ótimas lutas, vitória do Melk, a menina Estela não desmachucou o braço, mas já colocou no lugar ali o cotovelo, a gente teve vitória, vitória da Chitara, rapaz, a Chitara arrebentou, conseguiu finalizar a Holly Holm, então tá de parabéns também, e o meu abraço do Pachequinho, então vai pra ela, vai pra Chitara que lutou, lutou muito bem, finalizou, e possivelmente vai disputar o cinturão da categoria, tomara que seja com a Juliana Penha, então a gente pode ter mais um cinturão em breve, então isso é uma notícia muito boa pro esporte, e pra todos nós que curtimos aqui o UFC e o MMA. Bom, abraço da audiência, pô cara, é uma galera me pede, uma galera me pede, cara, então vamos dar pro João, João Tomia, João Tomia é o cara que tá sempre com a gente aqui, então porra João, um abraço pra você desse fim de semana aqui do podcast, beleza meu parceiro, tudo de bom, saúde, e é isso galera, agora eu vou me recuperar aqui que final de semana que vem tem o UFC Londres, e vai ser o retorno do meu garoto, do Tom Espinel, na expectativa pra ver como ele vai voltar aí dessa lesão tão grave contra o Tibura. Beijo no coração de todo mundo, valeu. Valeu pessoal, lembrando que vocês podem escutar sempre no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. voltamos semana que vem, prometo encher menos linguiça semana que vem, valeu, tchau tchau. It's all over!